Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, eu vos amo e sou fiel a ti e vos peço que providenciai amor, misericórdia, graça, perdão e paz. Para este mundo que necessita de Deus. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, eu vos amo e sou fiel a ti e vos peço que providenciai amor, misericórdia, graça, perdão e paz. Para este mundo que necessita de Deus.